Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, considerou levianas as acusações de que ele teria solicitado doações ilegais para a campanha eleitoral. João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, boa tarde. Olha, nesse pronunciamento aqui no Palácio do Planalto, que durou pouco menos de 10 minutos, o presidente em exercício da República, Michel Temer, rebateu as acusações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, investigado na Operação Lava Jato, que disse em delação premiada que o presidente em exercício teria solicitado recursos ilícitos para o financiamento da campanha eleitoral do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita. Michel Temer disse e classificou as afirmações de Machado como levianas, irresponsáveis, mentirosas e criminosas e disse que não vai deixar que afirmações como essa passem em branco. Segundo Temer, alguém que tivesse cometido um delito, como o apontado por Machado, não teria condições de comandar o país. Michel Temer lembrou aí também as ações, as medidas que vêm sendo adotadas ao longo desse pouco mais de um mês à frente do governo, como a eliminação de ministérios, eliminação de cargos, ainda a proposta de criação de um teto para os gastos públicos e lembrou também a relação entre os poderes executivo e legislativo. Vamos ver um trecho do que o presidente exercício falou nesse pronunciamento. Nós temos um déficit extraordinário de 170 bilhões de reais, sem contar a dívida pública, que chega a quase 400 bilhões de reais. Então, este teto fixado por um projeto muito adequado e outros projetos virão para fazer adequação integral da questão do teto dos gastos públicos, é um projeto de uma seriedade extraordinária, tal como ficou registrado nos comentários da área econômica no dia de hoje. Pois muito bem, do instante em que nós estamos fazendo um esforço extraordinário, com apoio, convenhamos, da grande maioria do povo brasileiro, com apoio da quase totalidade daqueles que no Congresso Nacional pensam o Brasil, surge um fato, volto a dizer, leviano como este, que embaraça a atividade, ou pode embaraçar a atividade governamental. Mas eu quero aqui dizer, registrar em alto e bom som, nada embaraçará o nosso desejo, a nossa missão, a nossa tarefa de fazer com que neste período que eu esteja à frente da Presidência da República, com uma equipe econômica extraordinária, com uma equipe relativa às relações exteriores de igual maneira extraordinária, com um ministério muito adequado, nada impedirá que nós continuemos a trabalhar em prol do Brasil e do povo brasileiro. Bom, Michel Temer finalizou esse pronunciamento dizendo que quando surgirem afirmações dessa natureza, ele virá a público para contestá-las em benefício da harmonia do país. E esse teto para os gastos públicos, a que o presidente exercício Michel Temer se referiu, está na proposta de emenda à Constituição encaminhada ontem ao Congresso Nacional. Estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos, essa é a intenção do governo. A ideia é evitar que as despesas públicas tenham crescimento real a partir de 2017. Os gastos serão reajustados, de acordo com a inflação do ano anterior. Na proposta enviada pelo Executivo, o prazo para esta limitação é de 20 anos, mas a regra pode ser reavaliada a partir do décimo ano. A PEC inclui os gastos totais da União e dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer a norma, poderá ser proibido de dar aumento aos servidores, criar cargos, realizar concurso público, contratar pessoas, alterar estruturas de carreira, caso isso gere aumento das despesas. Se o poder executivo descumprir a regra, o governo não poderá conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior e também benefícios tributários. O ministro Henrique Meirelles acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável, por isso a necessidade da medida. De 2008 a 2015, a despesa total do governo federal primária cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. Os gastos com saúde e educação também passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. As despesas com saúde e com educação serão preservadas. Elas passam a obedecer o mesmo critério. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Henrique Meirelles também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. O ministro demonstrou confiança na eficácia da proposta. É uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito. Até o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganhos de produtividade a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. A votação da proposta é prioridade para o Congresso e as medidas são urgentes para o ajuste fiscal do país. É uma PEC que vai demorar pelo menos uns 60 a 90 dias de tramitação para que ela chegue ao plenário, o que vai permitir um amplo debate, uma discussão muito ampla com todos os parlamentares, com todos os partidos, mas acima de tudo para tranquilizar que a preocupação maior que era a limitação dos gastos de saúde e educação esses estão preservados, os investimentos já feitos até agora serão mantidos e esses investimentos crescerão na mesma proporção da despesa do governo. É a contenção de gastos, é não comprometer aquilo que é fundamental, investimentos em educação e saúde. E claro que haver sobra para investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil para que você possa voltar a fazer investimentos e voltar a ter a geração de emprego. E para o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o controle dos gastos públicos é necessário para a retomada do crescimento no país. O governo apresentou uma proposta que vai disciplinar o gasto público, trazendo mais qualidade para o gasto. O gasto público tem se expandido nos últimos anos, cresceu mais de 6% em relação ao PIB entre 2008 e 2016 e se torna uma equação que o governo não tem condição de financiar para o futuro. Não há possibilidade da sociedade brasileira gerar os recursos necessários para continuar expandindo os gastos públicos da mesma maneira que ocorreu nos últimos 10 anos. Eu acho que os líderes entenderam isso de uma maneira muito positiva. As manifestações foram bastante favoráveis a essa iniciativa, demonstrando que há compreensão no Congresso Nacional de que a situação atual das contas públicas do Brasil precisam de ações estruturantes, ações que apresentem um projeto de longo prazo, um encaminhamento para a nação brasileira do ponto de vista econômico. Saímos dessa reunião bastante confiantes de que o Congresso Nacional terá o tratamento positivo, adequado para essa proposta. E ela é a base, é um primeiro passo para nós darmos seguimento naquilo que é o mais importante, que é a retomada do crescimento, a retomada dos empregos e a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. O produto interno bruto em abril ficou praticamente estável em relação a março. Segundo o Banco Central, o PIB registrou ligeira alta de 0,03%, interrompendo assim uma sequência de 15 meses de retração. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 3 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus